É galera, vamos que vamos que estamos, vim fazer aqui um vídeo pra você que é vitória de verdade, tá bom galera? Então assista, curta, compartilhe, se inscreva, dá essa força aí pra mim, tá bom? Tô precisando pra gente fazer um vídeo melhor, tá bom galera? Então vamos pra mais um vídeo, então vamos que vamos galera! É galera, vitória cada vez dando um passo pra frente, o vitória consegue desbloqueio judicial das contas do clube, o vitória conseguiu na justiça o desbloqueio das contas do clube que duraram 19 dias, a informação foi revelada pelo presidente Fábio Mota no podcast do Leão. É galera, esse presidente tá entrando na história, não tô aqui pra puxar saco de ninguém, não tô aqui pra alisar ninguém, tá fazendo o bem, eu vou falar o bem, se fizer mal pelo vitória, não se preocupe que eu também vou falar, não tenho partido, eu sou esporte clube vitória, o cara tá enxutando, enxutando do jeito que ele pode, enxutando e a gente vai subir esse time. E eu não tô aqui pra bajular ninguém, obrigado Fábio Mota, você tá conseguindo enxutar a dívida do Vitória. Gente, eu ouvi falar que não estamos bem financeiramente, então bora se associar, bora ir pro estádio, faltar poucos jogos, cada dia tá se aproximando mais pra que a gente seja campeão ou se classifique pra série A. Chegando lá eu sei que as nossas contas vão se estabelecer e vai dar tudo certo. Com essas contas pagas aí, ele prometeu um centravante e um centravante central. Eu acho imediato centravante, porque o Vitória com esse esquema novo que ele tá agora, os laterais sobem, mas eles não cruzam, estava cruzando bastante, eles não cruzam. Por quê? Porque veio o Osvaldo, ele bota como atacante, centravante. Eles vão dar um atacante, não tem altura. Então não é uma representação lá na área, entendeu? Mas não é erro de Léo Kundé. Léo Kundé foi forçado a fazer isso. Por quê ele foi forçado a fazer isso? Porque os atacantes, nossos centravantes, não estavam suprindo a necessidade de fazer gol. Então ele teve que realmente tá dando certo, porque hoje o futebol é movimento, Osvaldo é um doibador, é um cara que sabe fazer a função dele certa. E botaram ele no lugar certo também, porque não tem um centravante. E precisamos de um centravante, Fábio Mota, urgente. Então vim agradecer a quem agradecer, a Léo Kundé, por ter armado um esquema tático que ajeitou o time. Vim agradecer a Fábio Mota, quem tá enxutando nossas receitas. Então obrigado galera, esse é mais um vídeo. Valeu Vitória, hoje e sempre, nós é campeão. Abraço. Obrigado. 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 Obrigado.